A previsão de todos os conflitos que existem entre vizinhos, porque eles são inúmeros, né? Imagina que a gente tem uma série, uma gama enorme de conflitos entre vizinhos. Mas o Código Civil, ele traz normas gerais, né? Que disciplinam a convivência entre vizinhos e algumas normas específicas para situações específicas. Como, por exemplo, nós temos uma norma com relação a árvores que são plantadas no seu terreno e que acabam invadindo o terreno do vizinho, passam por cima do muro. Aí temos normas específicas. Temos sobre muros, por exemplo, que dividem os vizinhos. Mas algumas situações específicas, nós não temos uma previsão específica, mas nós temos uma norma geral que consegue resolver esses conflitos, né? Que consegue nos dar uma baliza para a solução desses problemas. Por exemplo, o excesso de barulho, que é uma das queixas mais comuns. O excesso de barulho, por si só, no Código Civil, nós não temos uma norma específica. Mas nós temos um artigo lá que fala que toda questão que envolve, né? Que, na verdade, que extrapola o uso normal da nossa propriedade, né? Ou como proprietário, ou até mesmo como inquilino dentro de um imóvel. E todo esse ato nosso que atrapalha a saúde, o sossego ou a segurança dos seus vizinhos, ele pode ter uma intervenção aí do Poder Judiciário ou uma intervenção administrativa da Prefeitura Municipal Local para que esse conflito seja minimizado. E qual é o caminho quando eu percebo que esse meu direito está sendo violado? Eu devo procurar quem? Bom, obviamente, no primeiro momento, dependendo da circunstância, nós devemos procurar a Prefeitura Municipal. Com relação, por exemplo, lixo, né? Com relação à sujeira, a coisas que estão atrapalhando a higiene. Por exemplo, agora nós estamos em surto endêmico de dengue, né? Que é uma coisa também que envolve conflito entre vizinhos. Porque muitas vezes as pessoas, elas contraem dengue por causa de vizinhos que não estão cuidando dos seus terrenos. Mas, e também temos a intervenção do Poder Judiciário, com fixação de multas, com às vezes despejo forçado. Nós temos também a possibilidade até mesmo de remoção de alguma coisa forçada. Nós já temos exemplos, por exemplo, de remoção de instalações que vizinhos fazem, que estão prejudicando o outro forçadamente pelo Poder Judiciário. Você falou da questão do lixo. Eu tenho aqui uma amiga que está vivendo uma situação como essa. Deixa eu trazer aqui, olha, ela falou, Mônica, não vou nem trazer o nome dela. Tem vizinhos que jogam lixo nas calçadas e às vezes não acondicionam aquele lixo de forma adequada. Eles são inquilinos desse imóvel e eles inclusive já pediram ao dono do imóvel para colocar uma lixeira ali para organizar. Porque de repente vem alguém, vem um cachorrinho e tal e faz a bagunça toda ali, né? Então ela quer saber, e aí? Já conversou? Já falou? Não resolveu? Qual o próximo passo? Mônica, eu não sei de onde que é essa pergunta. Nós precisamos procurar a legislação municipal de cada cidade, porque cada cidade tem a sua legislação com relação a essa questão do lixo, do trato do lixo. Mas no geral é obrigatório que exista a lixeira. E se a lixeira não é instalada, ela é uma fiscalização da prefeitura, né? Porque, por exemplo, a prefeitura, ela dá o abitse para aquele imóvel, para que as pessoas possam morar ou instalar comércio. E um dos requisitos do abitse é ter uma lixeira, um lugar onde vai ser acondicionado o lixo, né? Então, se a pessoa não cumpre, não está cumprindo essa legislação, cabe uma denúncia na prefeitura. E caso isso não resolva, intervenção do Poder Judiciário também, para forçadamente estipular uma multa. E até é interessante essa pergunta, Mônica, porque é um inquilino. Mas mesmo sendo o inquilino que seja lá no imóvel, a responsabilidade também pode esbarrar no proprietário. Independentemente de se for a questão do lixo, instalação, essas coisas. Todo o ato causado por um inquilino com relação a conflito de vizinhança é responsabilidade do proprietário do imóvel também, porque você que colocou aquele inquilino lá, entendeu? Então, se o seu inquilino não está respeitando as normas de vizinhança, você também pode ser responsabilizado. Mais perguntas chegando aqui para a doutora Marcela Moura. Comprei uma casa faz uns cinco anos, o muro começou a dar problema e preciso de reparo, mas o meu vizinho não quer dividir as despesas comigo. Ele é obrigado? Bom, aí nós temos que ver. Esse muro está construído na divisória entre os dois vizinhos? Porque se o muro está construído na divisória, ele é responsabilidade dos dois. E aí, se esse vizinho não quer entrar em um acordo, tem que acionar o Poder Judiciário também, para que receba, ou seja restituído do que você gastou do conserto do muro, ou que vocês sejam obrigados a dividir essas despesas. Agora, nós temos casos, por exemplo, que a pessoa constrói o muro só dentro do terreno dela, ela não quer dividir muro com o vizinho. Aí, se o muro está só dentro do vizinho dela, o muro é só dela e a responsabilidade só dela. Só dela. Aí nós temos que ver isso. Você falou da questão da árvore, né? A árvore do meu vizinho invade o meu quintal, mas eu peço para que ele pode, né? A árvore, para que ela não invada ali o meu espaço, mas ele não atende ao meu pedido. A responsabilidade dessa poda é dele, do vizinho, ou eu posso fazer isso? Ela pode fazer isso, com certeza. Ela pode ir lá cortar galhos, raízes que estão invadindo a propriedade dela, ela pode cortar e, inclusive, ela não precisa nem pedir autorização, nem avisar o vizinho. É uma coisa do vizinho que está invadindo a propriedade dela, ela pode ir lá e cortar o que está invadindo dentro do limite. Muita gente participando, isso é ótimo, porque é informação assertiva aqui com a doutora Marcela. Não vou citar o nome dessa amiga, mas ela disse o seguinte, onde eu moro, uma das casas do meu lado está abandonada. Mato alto, aí vem a preocupação em relação aos bichinhos, aos insetos, dengue. Já falamos, pedimos para tomar providência. É um imóvel fechado, já reclamaram na prefeitura, mas parece que ainda não foi feito nada. E aí, ela procura o juizado de pequenas causas ou não, Marcela? Cabe o juizado de pequenas causas, onde a pessoa não vai pagar as custas processuais, onde ela não vai ter despesa com a justiça, cabe sim, Mônica. É claro que a gente precisa ressaltar que nós temos a realidade de um judiciário que às vezes não é muito rápido, e uma administração também que tem muitos conflitos para lidar, mas que existem as medidas que podem ser tomadas. A gente entra com a ação no poder judiciário, o poder judiciário vai determinar que aquela pessoa, de uma forma espontânea, retire esse lixo, cuide, e se ela não fizer, ela pode ser instituída multa. O próprio poder administrativo, a prefeitura, pode instituir IPTU progressivo desse imóvel, e aumentando o IPTU para que a pessoa regularize o terreno, limpe, etc. Então, nós temos medidas, a pessoa às vezes só tem que entender que o judiciário talvez não vai responder rapidamente, de um dia para o outro, mas nós temos medidas que podem ser tomadas. Mariela, eu preciso trazer mais uma questão que eu acho importante aqui para a Marcela, se no direito da vizinhança no Código Civil, tem uma amiga aqui também que comentou o seguinte, ela tem uma pessoa que é acumuladora, sabe aquelas pessoas, se não me engano, é a síndrome de Diógenes, e que vão acumulando muita coisa em casa e aquilo vai se tornando um problema não só para ela, mas para os vizinhos. De que forma ela pode agir? Também acionando? Também é denúncia na prefeitura, obviamente que seja, extrapola até a questão da saúde pública, não só a saúde pública, mas a saúde da própria pessoa, isso é uma doença, a gente sabe, mas cabe sim denúncia para a prefeitura, nesses casos, inclusive uma denúncia no Ministério Público, e provavelmente essa pessoa está com uma doença, e ela precisa até ser interditada, provavelmente ter uma intervenção até de colocar um cuidador para essa pessoa, porque normalmente quando chega nessa situação de acúmulo, a gente verifica que a pessoa também não está no seu estado psíquico normal, então não só a medida com relação ao direito de vizinhança, mas também a medida com relação à saúde da própria pessoa. É o direito cada vez mais claro aqui para a gente no Manhã Total, eu preciso te agradecer mais uma vez, Marcela, por estar aqui comigo. Eu que agradeço, eu queria ter mais tempo para estar aqui com você, mas aí eu estou aberta a novos convites, viu? Obrigada, viu Mônica? Marcela Moura, advogada com a gente aqui hoje, obrigado a você também que participou, viu? Obrigado. 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 Obrigado.